A Cotirene me disse que Palmares é eterno, que não vai se acabar nunca. E a Cotirene não pode se enganar. Faz tempo que Teodoro partiu. É que ele foi tentar descobrir se ainda tem alguma aldeia de Palmares resistindo ao ataque dos brancos. Pra gente poder levar o zumbi pra lá em segurança. Ele tá demorando porque a serra tá cheia de soldado. Deve tá difícil de passar. Lua Lua. Tité. Catambo. Morreram todos, não é? Zumbi tá com fome? Eu tô. Se pelo menos achasse umas frutas pra eu comer... Vá por ali. Tem muita banana e fruta-pão. Leve a lança. Você pode precisar dela. Não. Não precisa. Eudoro me deixou um facão. Onde é que eu botei? Tá lá. Pronto. Como é seu nome? O meu? Camoanga. Saure, Camoanga. Saure, zumbi dos Palmares. Teodoro. Teodoro. Você demorou, Teodoro. Teodoro? Me perdoe. Eles me torturaram. fuja, zumbi dos Palmares. Fuja, zumbi dos Palmares. Fuja. Zumbi. Bolão. Póque. Fala. Eu te devolvo a tua lança para que ela não caia na mão do inimigo. Eu te devolvo a tua lança para que ela não caia na mão do inimigo. Eu te devolvo a tua lança para que ela não caia na mão do inimigo. Eu te devolvo a tua lança para que ela não caia na mão do inimigo. Eu te devolvo a tua lança para que ela não caia na mão do inimigo. Eu te devolvo a tua lança para que ela não caia na mão do inimigo. Eu te devolvo a tua lança para que ela não caia na mão do inimigo. Eu te devolvo a tua lança para que ela não caia na mão do inimigo. Eu te devolvo a tua lança para que ela não caia na mão do inimigo. Eu te devolvo a tua lança para que ela não caia na mão do inimigo. Eu te devolvo a tua lança para que ela não caia na mão do inimigo. Eu te devolvo a tua lança para que ela não caia na mão do inimigo. Eu te devolvo a tua lança para que ela não caia na mão do inimigo. Eu te devolvo a tua lança para que ela não caia na mão do inimigo. O Brasil Desistiu Viveu, lutou, tombou, morreu de novo Ressurgiu, ressurgiu Parvão de tantas cores Carnaval do São Teu Renasceu Que longo agora sim você iria Que longo 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 Viva 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 Olha o quilombo aí, pessoal Viva Viva Viva